O que é ser mulher pra você? Porra, eu se fudei pra caralho. Hoje é terça-feira, 5 de julho de 2016. Eu tô sofrendo o terceiro ataque no Facebook, bloqueada. Eu já tinha passado por isso uma vez em dezembro de 2012, quando eu tinha acabado de me separar. Eu tive o meu Facebook invadido. Todas as minhas conversas privadas foram invadidas. E eu acho muito grave que eu seja impedida de utilizar essa ferramenta que todo mundo usa pra falar. Isso é um silenciamento. E isso acontecer três dias depois da gente aprovar o documentário, é um recado, né? Tipo, enquanto você estiver tentando falar sobre o que você passou, você será censurada. A internet, ela é um meio, né? Ela não é um fim. Ela é um meio pra gente propagar as ideias, pra gente se apoderar de novos debates. Botar a cara no sol. Sair dessa base e vir mostrar que a gente precisa estar ali, e que as histórias estão chegando, sim. Irmãs que estão trabalhando mutuamente, me fez encontrar o trabalho de outras irmãs, fez com que elas encontrassem o meu trabalho. Não são todas as pessoas que têm acesso, infelizmente, a esse discurso e todas essas discussões que a gente vê na internet. Se eu chegar aqui na esquina, na minha quebrada, eu tenho certeza que vai ter mulheres que nunca ouviram falar sobre feminismo. Ela sai bonitona com a intenção linda Hoje ela só quer mudar Sinto o peito mulher Prazer costume Ela é a vida Ela diz que se conserva Você de longe Só com a história Dona, dor, uma da terra Vem pra dançar Pra ser sua serva Pode chamar de feroz Não andamos mais a só Não calamos nossa voz Queremos o mundo pra nós Estamos pelas ruas Nos palcos, nas pistas Fora do padrão Capa de revista Nas faco, nas vistas Cargo de chefia De salto de boot Sozinho ou com cria Joga ainda não virou, mas vai virar Mundo gira Tempo gira Joga ainda não virou, mas vai virar Mundo gira Tempo gira Joga ainda não virou, mas vai virar Mundo gira Eu sou jornalista Minha formação acadêmica é jornalismo E aí me surge a oportunidade De estar num documentário Que falasse sobre feminismo Num primeiro momento Como personagem E num segundo momento Eu sugeri Eu demonstrei que tinha interesse De estar na direção do filme O filme é um filme que fala Sobre feminismo Sobre mulheres E eu acho que fazia todo sentido Ter uma mulher na direção Acho que eu pensei mesmo No protagonismo E numa vontade pessoal De estar nesse lugar Que é um lugar pouquíssimo Ocupado por mulheres E muito menos Por mulheres negras Eu nasci e fui criada Lá em Natal Num ambiente Com uma família muito Minha família é católica Muito conservadora E morei lá Toda minha infância Toda minha adolescência Até os meus 22 anos A Raíssa é muito engraçada Porque ela não tem Absolutamente nada a ver comigo E eu acho que é justamente por isso Que a gente não se conheceu Pela internet Porque a internet meio que Te coloca em contato Com pessoas que têm afinidades Com você Eu acho que se a gente Fosse depender disso A gente nunca seria amiga Naquela época Você não deixava passar nada Qualquer assunto Problematizador Que a gente falasse Naquela época Olha que as pessoas dizem Acho que foi alguma coisa Você falando Ah, meu cabelo Era ruim E eu tentando te mostrar Não, o seu cabelo natural Não é ruim Você pode escovar seu cabelo Se você quiser Mas você não pode dizer Que o seu cabelo é ruim Porque você está dizendo Que o meu é ruim O meu cabelo não é ruim Meu cabelo é cacheado Eu nem sei como é Que foi minha reação na hora Mas foi algo do tipo Quem é essa garota? E quando você começou Com aquele discurso Que não existe cabelo ruim Blá, blá Desse jeito Quem é essa garota? Na verdade Até lhe conhecer Quase quatro anos atrás A minha visão do feminismo Era muito quadrada Eu achava que Principalmente das feministas Eu achava que As mulheres feministas Tinha um padrão Que eu não me encaixava Naquele padrão E depois que eu tive Mais informações sobre isso Depois que eu comecei A conhecer você As suas causas E a pesquisar sobre isso E sim eu vi que Poxa, pra você ser feminista Basta você ser mulher A gente conseguiu Transformar hashtags Em megafon Eles muito fodas Muito potentes E importantes Né? Teve alguma que te marcou? Algum relato teu Que te marcou Que abriu ali Uma ferida Assim Ah, acho que foi Do meu primeiro assédio A Lorena é um amor de pessoa Como ela mesma fala Preta, mãe e sapatão Três vezes invisível Ela consegue mostrar Que mesmo apesar De todas essas opressões Que ela está vulnerável Ela tem acesso à rede Usa E consegue fazer Da rede social Esse tal grande megafone Das causas dela No primeiro dia Eu estava lendo tudo Assim No segundo dia Eu já estava Não aguentando mais Porque aquilo estava Me trazendo coisas No terceiro dia Eu resolvi postar Eu sei que não ia ser Bem recebido Porque na época Ninguém acreditou Só que eu postei Assim Um pouco Falando um pouco Porque eu já estava Atordoada Lendo tudo aquilo E lembrando que Uma hora fui eu, sabe? Foi o pior Você foi vítima de assédio Quantos anos? Oito, nove anos Quem criou a hashtag Meu Primeiro Assédio Foi a ONG Think Olga E eu fui conversar Com a Louise sobre isso A Olga foi fundada Pela Juliana de Faria Que é jornalista E aí ela começou A Chega de Fio Fio Porque enfim Ela tinha toda uma inquietação Com o tema do assédio Por ela ter sofrido assédio Quando ela tinha 11 anos de idade E foi muito catártico também Descobrir a Chega de Fio Fio Porque era uma coisa Que já me incomodava Há muito tempo Aquela coisa do assédio E como a gente É educada A entender como elogio E se você reclamou Você é mentida A pesquisa trouxe a atenção Da mídia Pra Think Olga E pra Chega de Fio Fio E naquela época Em 2013 O tom era completamente Diferente do que é hoje E quando aconteceu O primeiro assédio Que foi em 2015 Isso já tinha mudado Você disse que não faz Militância na internet Que é uma coisa individual Ali nas suas relações Você participou de alguma Daquelas hashtags Que tiveram Aquelas campanhas Meu amigo secreto Meu primeiro assédio Meu amigo secreto Foi alguma atitude Machista de alguém Do meu trabalho Que isso acontece o tempo inteiro Eu trabalho no staff Com muita gente Eu trabalho em uma empresa Muito grande E dentro da empresa Tem mais ou menos Eu trabalho em uma sala Sei lá Com 40 pessoas talvez Tem uma menina Que senta na mesa de trás E que ela estava Nesse dia especial Ela estava falando muito alto Ela estava brigando Com pessoas no telefone Enfim Daí a pessoa Que estava do meu lado Disse Soltou alguma coisa No sentido de que Poxa Hoje ela vê o que veio Né Essa menina aí É mal comida Já gerou um grande debate Sobre machismo Naquele momento E eu publiquei Alguma coisa relacionada Ao meu amigo secreto Que falou Esse absurdo O primeiro assédio Foi um desdobramento Da chega De certa forma Foi uma campanha Que veio da nossa experiência Falando sobre assédio Quando houve a estreia Do Masterchef Com crianças O que se destacou Nos comentários Que vieram do Twitter Era o assédio Em cima De uma das participantes Uma menina De 12 anos E aí a gente resolveu Fazer provocação No Twitter E você Qual foi a história De primeiro assédio Na hashtag Primeiro assédio Mas em 4 dias Foram 82 mil tweets Falando sobre isso Ficou no topo Dos trending topics Por uns 2 dias E aí toda a imprensa Começou a falar Sobre isso também E a maneira como Ela abordou o assunto Foi muito diferente De quando a gente Lançou a Chega de Fio Fio Já havia um entendimento Maior sobre O que é o assédio Como isso era ruim Eu acho que isso foi Muito importante Para muita mulher Assim De Eu de fato Não tenho culpa disso Isso é uma questão Estrutural Social E que muitas mulheres Passaram também Sabe E aí Daí O assunto Explode Esse sentimento De não estar sozinha Nem maluca É muito poderoso E eu lembro Que o que me incomodava Muito Que me deixava Muito revoltada Era que a gente recebeu Muitos apoiamentos Por inbox E por e-mail De mulheres Que queriam falar Mas não tinham coragem De colocar no perfil delas Então você tem Uma sociedade Na qual muitos homens Se sentem confortáveis De ser Abertamente pedófilos E assediadores Mas as mulheres Não tem coragem De falar sobre uma coisa Que não é culpa delas Pé cabeça erguida Porque sabe O que as puxa para baixo E sabe o que eu acho Nada pode fazer Se escuta Se escuta Até o narcisca A América Latina É o que há Olhar o próprio reflexo Vendo segurança Refrutando confiança Desviando o que é ruim Não te alcança Minas representam Minas Mulheres, meninas Não ramelam na pista Minas representam Minas Mulheres, meninas Não ramelam Pra mim Ser mulher É um fardo A partir do momento Que te identificam Como mulher Aquilo Aquilo É o que define Todo o resto Da sua vida Vai definir A forma que vão te criar Que você vai ser Vista Pelas pessoas Que vão te limitar Ainda vão te olhar E vão te julgar Por ter Uma buceta No meio das pernas E vão Arrumar um jeito De te violentar De alguma forma É isso que a gente Tá dando a acontecer É isso que eu quero Oi Lola Oi, tudo bem? Lembro que eu comecei A ler teu blog Em 2009 E ele já tinha Bastantes seguidoras Assim, muita discussão E eu acho que foi Uma das primeiras referências Na internet que eu tive De feminismo Na época eu militava Mais pelo parto Inclusive você postou Um texto meu Fez um guest post meu Sobre humanização do parto Na época Mas você falou Que teve um post Que teve muita repercussão Em 2008 Eu queria que você falasse Desse post Em março 8 de março De 2008 Eu fiz um post Em comemoração Ao Dia Internacional Da Mulher Chamado Toda mulher tem uma história De horror pra contar Não necessariamente Que toda mulher Foi estuprada Ou toda mulher Tem um relato De violência doméstica Não é bem assim Mas a gente realmente Tem muitas Ameaças disso Então Esse título Realmente Atenhou muita gente Porque Se você para Pra pensar Do quanto a gente Realmente É ameaçada Nessa vida E o quanto a gente Tem que fugir Dessas situações Parece que sim Parece que Toda mulher tem Uma história de horror Pra contar A vida é foda Dói pra caralho Ser mulher É lutar Todo dia Contra esse sistema Machista Que tá aí Pra nos matar Pra nos exterminar Pra nos estuprar Pra nos assediar Ser mulher Contra o machismo Contra a LGBT Cobia É mostrar essa força Que a gente tem Mesmo que toda Essa sociedade Que todo esse sistema Sempre tenha falado Durante toda a história Que a gente não pode Que a gente não pode Mas na real A gente pode Eu sou baixada Eu sou da ZN Se você também é Então você me entende Eu tô bolada Eu tô muito bolada A saudade me rasgando E a esperança Que tá fraca Eu tô bolada Mas se liga aqui Eles querem me derrubar Mas eu não vou cair Porque eu sou mulher Eu sou preta Cabelo duro Sangue quente Experiência com treta Pode ver que eu sou mulher Eu sou mulher O nome do evento É Voz e Vez das Mulheres E eu fiquei pensando Se realmente É a nossa vez Se é a nossa voz Eu acho muito interessante Que as pessoas falam muito assim Ah, na minha vida real Na minha vida virtual E eu acho que as duas são reais Mesmo quando a pessoa Tá ali com perfil falso Ou mentindo É uma mentira real Pra nós mulheres Que não temos De fato A voz e Vez Que a rede social Possibilita Que você compartilhe Ideias e discursos Enfim Que não são comprados Pelo sistema Que, enfim Que tá lá na grande mídia Então a gente passa A falar umas com as outras Sobre isso Depois da gravidez Que eu fui começando A aprofundar Todas as questões Sobre o feminismo Por que você acha Que a gravidez Às vezes é um gatilho Pra gente entrar Assim na militância Nossa A gente começa a perceber Muita coisa Que muda Não só com a gente Mas com a sociedade Em volta Como as pessoas lidam Com a gente Com a gravidez E isso acontece Pelo fato da gente ser mulher E eu notei que você mudou muito Nesse processo Muita coisa Pra começar Eu era casada Com o pai da minha filha E Depois de tê-la Eu Eu já Assim Há muito tempo Eu já me relacionava Com mulheres Há muito tempo Desde nova Só que eu dei Uma pausa E acabei conhecendo ele Porque Mas por pressão externa mesmo De achar que eu tinha que tentar aquilo E aí eu me relacionei com ele Acabei engravidando Depois de tê-la Eu vi que eu podia Ser eu mesma Sabe? Como que é ser uma mulher feminista E criar uma menina O mais difícil É a gente ter consciência De como é o mundo Lá fora Porque daqui pra dentro É uma coisa Daqui pra dentro Eu tenho O meu jeito de criar E eu ensino a ela Que ela pode Fazer tudo Que ela não precisa usar só rosa Que ela não precisa Fazer coisas de menina Só que da porta pra fora É outra história Eu tento incluir ela Na minha militância Em tudo Mulherada que trouxe as crianças Pra luta Pra educar o feminismo Pra não serem homens machistas A se organizarem aqui Com a Patrícia Eu tenho visto As mulheres mães Assim A gente tá vendo Tá tendo visibilidade Tem tomado a frente Nos atos E a gente faz isso tudo Pela internet Porque Como que um monte de mãe Vai se organizar também Pois é É muito legal isso Ontem Quando eu cheguei no ato Que eu vi assim Muitasárias mães na frente Eu falei Cara Que sensacional Fiquei muito feliz Muito feliz O divisor de águas mesmo Da minha militância Foi a maternidade Foi quando eu me vi grávida Com uma outra menina Na barriga E lutando pra Ter um parto digno Lutando pra ser respeitada Nas minhas escolhas Outro divisor Foi o Facebook Que eu acho que isso aconteceu Pra todas as mulheres hoje Que é uma rede social Que foi criada com um propósito Mas que a gente começou a usar Pra militar A gente tá com os nossos filhos Muitas vezes É por escolha Assim Mas muitas vezes Também por falta de opção Porque a maternidade Na nossa sociedade Ela serve pra deixar a mulher Trancada em casa E na verdade A gente luta É pra que as mulheres Tenham liberdade Escolher aonde elas estão Eu saí de lá ontem De alma lavada Sabe? Porque é muito bom A gente ver o quanto As mulheres estão dispostas A se juntar Pra reivindicar Tudo que a gente Infelizmente A gente ainda precisa Reivindicar, né? E ver que juntando todas Nós gritamos pela mesma coisa Assim É muito legal Porque nós não vamos admitir Mais um feminicídio Mais perder Nenhuma companheira E é preciso dizer Que não haverá evolução Se ela não for tempista E é esse o grito Que faremos executar Em casos dos lugares De uma cabeça Eu cresci numa família Muito tradicional Nós somos todos De uma igreja evangélica Então a gente foi criada Dentro dos valores cristãos Não cheguei ainda A ter um problema Em ser feminista Dentro da igreja Mas dentro do feminismo sim Algumas coisas no feminismo São quase que unanimidade Por exemplo O tema aborto Aborto é um tema Super polêmico E é polêmico justamente Por questões morais Éticas Religiosas Como você lida Com essa contradição Sabendo que a sua religião É contra Por exemplo Um tema que é tão caro Ao feminismo Que a gente fala O tempo todo Inclusive na internet Quando você sabe Que as evangélicas E as católicas Abortam Isso é uma coisa Que acontece Talvez a conversa Do aborto Também seja sobre Como essa é uma escolha pessoal E como a minha escolha pessoal Em relação a isso Não deve interferir a sua E nem a de mulher nenhuma É provocativo, né Primeiro Eu acho super Um choque Principalmente quando a gente Pede a legalização do aborto É uma coisa Que as pessoas se chocam Mas estar na rua É necessário É preciso Porque senão A gente não quebra esse paradigma A gente não faz Com que as coisas mudem Mesmo com o feminismo A gente olha para as mulheres Mas nós temos Pátrias diferentes Então a rua Ela foi necessária Que a gente estivesse lá E que mostrássemos Nossos filhos Para carregar a bandeira De mãe de fato Não só de mulher Então quando surgiu A história do estupe coletivo Aquilo chocou todo mundo E uma amiga minha Me convidou Para o ato de São Paulo Eu estava com umas amigas Conversando no bar Quando eu recebi Pelo celular O convite Eu olhei e falei Caraca, que maneira Elas estão criando um ato Lá em São Paulo Mandei para ela Laura, faz um ato Aqui no Rio Cria um evento Aqui no Rio No mesmo dia Na mesma hora Na Cinelândia E esse evento No Facebook Esse evento no Facebook Então a Laura de São Paulo Fez o evento no Facebook E me colocou Como administradora Cara, em três horas A gente tinha uma adesão De duas mil pessoas confirmadas E nisso Outras mulheres me procuraram Que são militantes De muito tempo Que já tinham feito Um ato de Fora Cunha E elas me falaram Ó, vamos fazer uma reunião Porque somos várias De vários coletivos De vários movimentos E a gente vai se reunir Para a gente ver Como organizar esse ato E nisso a gente foi E levantou 20 mil mulheres Foi uma das coisas Mais bonitas Que eu já vi E participei na vida Se não fosse a internet Cara, não existia isso Eu ia estar aqui Sofas cegas Exterminam Filhos meus E se eles Fossem seus Tem uma força Que todas as mulheres Têm Eu acho que Essa força Que elas têm É junto com Todos os empecilhos Que estão nas vidas Delas, né Elas não Decidiram Nasceram e falaram Não, eu vou ser forte Porque senão Você é piloteada Por um homem Seja ele Meu companheiro Seja ele O meu chefe Seja ele Meu patrão Ser mulher Na verdade Não Não foi escrito Pela gente São outras pessoas Que dizem Que nos apontam Que essa é mulher Então eu acho Que a gente está No processo De auto Identificar Que essa é mulher Ei Você aí Eu não pedi O seu conselho Pra parir Eu conheci a Zilda Durante o movimento Do parto humanizado A Zilda Uma mulher Assim Que foi mãe solteira Da Beatriz E depois Teve mais dois filhos E na época Que eu a conheci Ela tinha tido Uma experiência De um parto humanizado Muito bacana Da última filha dela Luísa E eu fiquei Muito impactada Com a foto dela Que era uma foto Que estava A Zilda Tendo um parto Na água A bebezinha Nascendo A Luísa E a Bia Assistindo O parto Com nove anos Eu tive essa experiência Muito marcante E pra mim Foi completamente natural Ver a minha irmã Nascendo Sabe As primeiras coisas Que eu vi Em postagem No feminismo Foram mais Relativos ao corpo Era sobre depilação Era sobre usar Batom vermelho E depois Era um Era a gente Saber o que era Feminicídio Era sobre relacionamentos Abusivos Era sobre mulher E mercado de trabalho Ela comprou isso Para menores de 18 anos Foca ali Na venda Proibida para menores de 18 Foi uma amiga Que emprestou Mas também Devia ser naquela época Venda proibida para menores de 18 Não Essa publicação é recente Não Isso aqui é 1970 70 A Bia Aos nove anos Oito anos Era uma típica Menina Que se maquiava Que adorava coisas De menininha Sabe E ela Ela foi Se moldando Se mudando Sabe Pra ser essa pessoa Que ela é agora Eu aprendo um monte de coisa Com Bia Muita coisa com Beatriz Com certeza Eu tenho muito orgulho dela Quando a Bia decidiu Não se depilar mais Isso foi impactante Para mim Sabe Eu tive que Entender o que isso significava Porque eu Nasci Numa sociedade Em que as mulheres Se depilam E que quem não se depila Tem vários termos Pejorativos Ligados a isso Então sim A gente diverge Em alguns pontos A gente conversa Sobre diversos assuntos Ela me marca Em várias coisas Eu marco Na internet Na internet Você parou de se depilar? Sim Totalmente E aí? E como você se sente? Liberta Eu comecei a me sentir mais livre Pra ser como eu sou E como eu gostaria de estar Depois que eu me assumi E aí eu comecei aquele processo Um processo de ser quem eu sou mesmo A Larael tem uma militância lésbica Ela tem esse lance do separatismo Em relação aos homens Do qual eu tenho algumas discordâncias Porque eu não consigo me ver no mundo Sem me relacionar com homens Eu namorei homens Tenho pai, irmãos Tenho amigos Mas é muito bacana Mas é muito bacana ver essa relação Que elas têm umas com as outras Acabam se tornando famílias mesmo Muitas delas acabam se distanciando muito da família Porque muitas vezes a família não aceita a orientação sexual delas Elas acabam se unindo muito E eu acho que isso é um grande ensinamento pra gente Ao mesmo tempo que minha mãe falava Não, pô, você é lésbica Mas também não precisa, né Não precisa ser sapatão Já ouvi isso Eu falava, mãe Eu sei quem eu sou, sabe Agora que eu fiz a parte mais difícil Que é me assumir Agora não tem Não tem como Não vou me prender mais Não quero E aí as pessoas falam que é roupa masculina Roupa não tem gênero, né Deveria não ter Tem porque, né Tem porque a gente aprende isso, né Tipo, a menina nasce já com Já tem lá não sei quantos trocentes vestidinhos Rosa esperando Fura a orelha pra colocar brinco Sim, o sistema já nos coloca como frágeis, né E aí quando a gente rompe com essa fragilidade Com essa submissão Automaticamente a gente tá se transferindo pra querer ser homens Ah, não, agora então ela quer ser um homem Não, eu continuo sendo mulher Se a gente parte do princípio que ser mulher não tem a ver Com o que a gente tá vestindo Porque mulheres que não se vestem tão femininas São estupradas Porque são mulheres São reconhecidas mulheres Então isso não faz sentido Vocês participaram daquelas campanhas de hashtag De meu amigo secreto Vocês participam dessas coisas? Algumas coisas eu não consigo falar publicamente Assim Uma questão de segurança mesmo Não dá pra mim Se isso atinge os homens e faz eles pararem, não Porque eles tem plena consciência do que eles fazem Eu gosto da definição da Le Bovois Em que ela diz que ser mulher é ser o outro O homem é o sujeito A história é do homem O homem tem seus direitos A mulher é o outro Ser mulher em diversas culturas é ser mutilada O que é ser mulher? Ser mulher é não ser O meu contato com a Ellen A gente tem uma relação muito próxima De muita parceria Você e Valentina são A minha referência aqui de família, de irmandade Na internet A partir dos seus posts E a partir das pessoas que comentam nos seus posts Ou de um post de alguma outra pessoa Que porventura eu siga Que também faz militância Eu vou buscando informações E mais informações a partir disso Eu gosto muito dos posts relacionados a Algum tema relacionado a racismo Porque eu acho isso muito forte E há dois anos atrás eu me percebi negra Eu lembro que você falava que você era morena Que você era párrafa É, que eu era morena Sempre fui dita como morena E eu sempre me reconheci como morena Então o que aconteceu é que eu namorava um estrangeiro Uma pessoa de fora E ele estava hospedado no hotel Aqui no Rio de Janeiro Quando eu cheguei no hotel Para entrar no hotel O recepcionista Ele me parou e disse Peraí, não pode ter acompanhante E isso me marcou, né? Eu fiquei muito constrangida a partir disso Peraí, o que o cara está pensando que eu sou? Aí eu fiquei Poxa, se fosse uma mulher branca Talvez isso não acontecesse E comigo aconteceu Então, eu sou negra Minha militância, ela sempre foi periférica e racial Ela sempre teve esse recorte E eu não usava a rede de forma nenhuma Foi sempre a militância de base Sempre o trabalho de base Surge um momento Que quando eu estou saindo de São Paulo Eu conheço um carioca em São Paulo E ele acaba me trazendo para o Rio E eu mudo a minha atmosfera e venho para o Rio de Janeiro E eu começo a trabalhar mais com rede Muito por influência desse meu companheiro Fernando Grilo Que já trabalhava muito na rede Músico, carioca Então usava muito o network O link com outras pessoas Para desenvolver o seu trabalho A Natália é uma linda, né? Ela conta tudo com muita paixão E ela traz a importância desse recorte Que a gente tem que fazer no feminismo Negro e periférico Tem uma coisa que a gente escuta muito Que é as pessoas desqualificando a internet Porque tem que fazer um trabalho de base E o fato da rede não chegar de fato em todo mundo De ser excludente O complicado na militância da rede É você não sair dela Se a rede nos ajudou a alcançar algum tipo de mudança É porque existe o trabalho de base E ele está em diálogo direto com a rede Então se eu hoje consigo me comunicar com mulheres Da periferia de Natal No Rio Grande do Norte É por causa da rede A gente vai fazer uma transmissão ao vivo com a Jéssica Porque ela também não mora aqui e tal E o pessoal vai poder compartilhar A gente até soltou isso no Facebook hoje Então o pessoal curtiu Eu não tinha visto Olha essa menina aqui que curtiu Você conhece ela? Não, não conheço Ela era seguidora Aí há pouco tempo ela me adicionou lá Eu vi e aí eu aceitei E aí ela está na minha rede Foi ela que me doou o amário da vaquinha Eu tinha muitos questionamentos e tal E aí terminei minha relação Que era uma relação com uma mulher negra Gorda Mais alta que eu Então você imagina Nós duas na rua As pessoas não acreditavam Isso é um tipo de violência simbólica Que não te machuca fisicamente Mas te machuca subjetivamente A Jéssica tem um blog muito famoso Que é o Gordo e Sapatão Que é um blog maravilhoso Que ela fala das questões de identidade dela Como mulher gorda, negra, feminista E ela está aqui, seguida por quase 10 mil pessoas No Facebook, né? Oi Oi, gente Que bom que vocês estão aí No blog Tiveram momentos, assim, de muita repercussão Principalmente porque eu coloco umas imagens Que não são convencionais Então eu boto a imagem de Mulher pelada Preta, gorda Floríssima do padrão Assim, nada a ver com o padrão Super afrontosas E eu adoro Porque são imagens muito bonitas Eu coloquei pra mim Que aquele espaço O blog Ele seria um momento que Eu encheria ele Com as imagens que eu gostaria Que tivesse em outros espaços, sabe? Ai, Glaucia Eu já recebi muitas agressões Isso aí é um pouco recorrente Já derrubaram até meu Instagram O fato de eu estar realmente incomodando Assim, do que eu estou falando Incomodar E a partir do que a gente conversa Gerar reflexão nas minas Da gente se fortalecer E compreender Onde é que essas opressões Essas mazelas saem, né? Eu não vou passar ilesa Porque nenhuma mulher sai ilesa Teve uma manifestação Em 2015 Que foi uma manifestação Do Fora Cunha E nesse dia Eu estaria sem a Valentina Em teoria De última hora Eu fiquei sabendo que Teria que estar com a Valentina Já tinha me programado Pra ir e tal Eu não tenho muito problema Pra levar ela nesses atos Até porque eu acho importante Incluir a criança Nesses espaços Acho que é uma oportunidade De incluir politicamente a criança Dela se sentir importante Dela se sentir parte De alguma coisa E aí teve um diálogo Que eu tive com ela, né? Que foi muito engraçadinho E tal E aí ela fez alguma observação Associando o Cunha ao inimigo E aí a gente falou Pô, tem que postar isso Depois na internet Eu não imaginava Que teria o alcance que teve Porque foi um post Que viralizou, assim E as pessoas começaram A me atacar Por causa desse post Tipo, me atacar Porque eu estava levando A minha filha Pra uma manifestação E aí teve uma situação De eu ter sido ameaçada Por causa disso Eu fui ameaçada De processo judicial Por estar levando A minha filha Pra uma manifestação Um lugar que eu tenho direito De estar Um lugar que eu tenho direito De estar como mãe E que a minha filha Também tem esse direito De estar comigo Aonde eu estiver Eu quero crescer Subvertendo a coisa toda Por não aceitar racismo Me chamam de negra escrota Não ator o racismo E estragam a porra toda Mandar ser submista A preferência é outra coisa Eles querem nos retaliar Por ser melhores que eles Porque não precisamos De palavras de marido Porque vamos levar Nossas crianças ao trabalho Ao hospital À rua À palestra À faculdade À festa Às marques Às marques Por que você começou a perceber A ação de trolls De caras que começavam A te perseguir Nos comentários Te xingar Enfim Isso foi desde o início? Desde o início Desde o início Desde o primeiro Desde a primeira semana Imagino O perfil dos meus trolls É sempre o mesmo Sinceramente Homens Brancos Heteros De extrema direita Super preconceituosos Machistas Misóginos Racistas Homofóbicos Transfóbicos Todo um combo De preconceito Que vem junto Quando eu comecei A falar deles Eu comecei Pela veia do humor Que era Pegar alguns Trechos De posts Que eles tinham escrito E compilar Isso aí Num post E fazer um post De humor Por exemplo Que começaram Desde então A postar Fotos Da fachada Da minha casa Que eles pagam No Google Images Por exemplo No Google Satellite Se você tem o endereço Você digita E você consegue A fachada Da casa De uma pessoa A gente está aqui Agora em Irajá Esperando a Larel A gente está em frente Ao prédio dela E a gente não vai entrar E a gente não vai entrar Porque tem uma regra Na casa dela Ela mora com outras mulheres E essa regra Que homem não entra E a gente tem uma situação Que parte da equipe É masculina É que a casa Não entra homens Então se a equipe Tem homens Não vai entrar A fachada É uma questão De segurança mesmo Quando a gente fala Algumas coisas Que Principalmente Por ser lésbica Separatista E com Muitas das pautas Alinhadas Ao feminismo radical Tem uma perseguição Muito forte Tem pessoas Organizadas Que se organizam E atacam sim Principalmente Mulheres lésbicas E num lugar Onde não tem homens Então eles se sentem Mais à vontade Para agredir Para esperar na porta Então a gente precisa Tomar medidas de segurança Na quebrada Todo dia na estrada É nós Preta Travesti Periférica Que está morrendo Essa levada De um lado O feminismo radical Defende Que coisas como Usar batons Saia Todas essas coisas Que a gente aprende Que são ditas femininas Na verdade Trata de uma performance Da feminilidade Porque nada disso Faz de você mulher Do outro lado Estão as mulheres trans Que usam esses signos Esses códigos sociais Para se sentirem Mais à vontade Com o gênero Que elas se identificam A relevância Da Rosa para o filme É justamente porque Ela traz a narrativa Do transfeminismo Que é uma narrativa Importantíssima Muito atual E provocativa Eu recebo ameaças de morte Basicamente desde 2014 Em geral É basicamente Pelo ódio Que o meu corpo Inflama Em várias pessoas Eu inclusive Já até banalizei Porque se eu for parar De fazer minhas coisas De fortalecer Os assuntos Que eu acredito Por conta De ameaças de morte De pessoas Que perdem seu tempo Na internet Para ficar nos ameaçando Eu vou parar de viver Vou parar de ter rede social Vou parar de tudo A gente vê a covardia Desse pessoal Porque muitos deles São anônimos Então eles não tem rosto Não tem nome Não tem nada E por isso São muito difíceis De combater também Eu fui vítima De alguns ataques Na internet Eu sei na verdade Quem que me persegue Eu sei quem é Esse meu stalker Mas em uma das vezes Eles conseguiram derrubar Várias fotos minhas Com a minha filha Você acha que tem Uma ligação Esses ataques Que tem ocorrido Com mulheres Feministas No Facebook Enfim Virtualmente Você acha que tem a ver Com esses grupos? Sem dúvida São grupos organizados Quase sempre começa De alguma pessoa Que tem algum problema Individual com você Quer dizer Um stalker Por exemplo Que te odeia Por N motivos Aí ele consegue mobilizar Ele entra num grupo Em chance Por exemplo E fala Vamos atacar Essa pessoa Aí fala O que essa pessoa fez Então funciona Como um grupo de apoio Puta Sapatão Vai pro inferno Já teve cara Mandando foto De pau pra mim No chat Sabe Vários casos Já tá aqui online Já aconteceu sim De me pedirem ajuda A Lúcia A Lúcia Apesar de ser jornalista Aprendeu alguma coisa De programação Então ela faz parte De grupos de mulheres Que discutem isso Que discutem plataformas E aí ela traz Esse debate Que é super importante Quanto a gente Precisa aprender A se assegurar Na internet E aí a gente A gente tá tentando Hackear Não só Quem ataca Mas também O sistema Porque a gente tem Teoricamente Um sistema De proteção Funcionando A gente tem Facebook Tem internet Tem política federal Tem ministério público Tem lei Eles estão desesperados Porque perderam O controle Que tinha sobre nós Eu sempre reajo Eu não sou uma pessoa Que costuma Ficar calada E a forma Que eu tenho de reagir É falando É expondo Eu tenho uma rede De apoio De mulheres Mães E mulheres negras Muito grande Eu sinto Que eu posso contar Com essa rede Que eu posso contar Com essas mulheres E que eu não tô sozinha Eu não estou No Facebook Eu acho que o Facebook Não é uma ferramenta Muito amigável Para as mulheres Ele olha Qualquer denúncia Contra a gente Contra feministas Como se fosse Um grupo de ódio Por exemplo Ele não tem Um olhar de gênero Que a gente gostaria Que tivesse Então ele proíbe Por exemplo Fotos de mulheres Que fizeram Mastectomia Ou pra eles Fotos de seios Nus Em marcha das vadias Tem o mesmo peso Tem a mesma Quebra As regras Da mesma forma Que um vídeo De pornografia Da vingança Por exemplo Ultimamente Eu tenho usado Bastante O Youtube Com o canal Barraco da Rosa Que criei no início Do ano E hoje A gente já Acumula cerca De 9 mil inscritos E é a plataforma Que eu mais utilizo Porque Além de ter Toda essa dimensão Do vídeo Que é algo Que eu gosto De produzir bastante Eu sinto Que eu consigo Me comunicar Com as pessoas De forma mais direta Às vezes Para além do Facebook E de outras redes sociais Eu não nasci homem Apesar de eu ter um pinto Eu sempre fui mulher A sociedade que impôs Para o meu corpo Que eu deveria ser um homem Por conta de eu ter nascido de pau Mas também participava De alguns grupos No Facebook Porque semana passada Eu fui excluída dele Eu acredito Que por transfobia Essa transfobia institucional Assim que te cala E você não pode falar nada E na marcha Vocês tinham falado Que estavam procurando emprego E agora conseguiram As duas ao mesmo tempo No mesmo lugar Na mesma equipe Com uma gerente Quais as chances? Com uma gerente Que inclusive Gosta muito mais De trabalhar com mulher Do que com homem Eu fiquei muito feliz E como é que fica Essa coisa do não contato Com homens Nas relações profissionais? A gente precisa Ter contato Eu preciso conversar Pedir uma ajuda Sei lá Mas não cria um vínculo Com essa pessoa Eu não vou sair Para beber Com esse cara Nem quero Nem tenho vontade Eu trato bem Forma profissional Mas passou Da hora do trabalho É isso Vocês falaram Que são lésbicas Separatistas O que é isso? Então Nós priorizamos Mulheres em tudo Por exemplo Nossa relação afetiva É óbvia Porque nós somos lésbicas Isso fora do feminismo Ou fora de qualquer Outra coisa Mas Na questão política Por exemplo Se eu preciso O bar da Gisela O Resiliência Por exemplo Se a gente quer beber Uma cerveja Eu não vou Mesmo que seja Um bar do lado Da minha casa Eu vou vir na Gisela Porque Além de ser um espaço Que eu me sinto mais segura Eu estou priorizando O trabalho de uma mulher E de uma mulher lésbica Que para mim É ainda mais prioridade A gente está aqui Começando Essa rede A gente tem alguns eventos Que a gente faz E aí são só voltados Para mulheres lésbicas Com mulheres lésbicas Organizando Fazendo Falando Tudo E onde a gente começou A criar redes de apoio Entre mulheres lésbicas Um ajudando a outra Uma está do lado da outra E espero que evolua Para um separatismo Mais radical Com a sociedade Vocês estão juntas Há quanto tempo? Um ano e seis meses Vim morar aqui Com ela Eu e meu filho No caso Seu filho tem quantos anos? O Caio está com 23 É um adulto já? Já é um adulto Como é que fica? É um homem adulto No espaço Foi gelo Mas assim Muito Ele tem essa questão Da consciência Por me acompanhar Por saber a minha posição A minha preferência de gênero Então ele entende E tipo assim É pai de nós duas Acaba sendo Porque está sempre Preocupado O que está acontecendo Precisa de alguma coisa Nossa É um gentleman Ele acompanha esses debates Esses eventos Que vocês fazem Alguns não Por quê? Eu pelo menos antes Achava que existia Um movimento feminista E que era aquela coisa Teórica e tal E aí eu fui Tendo contato Com muitas outras coisas E descobrindo feminismos Não um feminismo Um movimento A interseccionalidade Na verdade Ela é um instrumento Ela surgiu A partir do Feminismo negro Que era justamente Para rever O que o feminismo Das feministas brancas Estadunienses E europeias Não faziam recortes De classe De cor Veio essa necessidade De usar a interseccionalidade Como ferramenta Justamente para perceber Que o feminismo Da mulher branca Não é o mesmo feminismo Da mulher negra Não é o mesmo feminismo Da mulher indígena Da mulher oriental Não é Hoje em dia A gente Graças ao Olorum Temos muitos recortes Na nossa militância E esses recortes São fundamentais Porque a luta Não pode ser homogênea São diversos tipos De mulheres Cada uma com a sua necessidade Todas precisam ser assistidas Eu sou uma mulher brasileira Periférica Nordestina E preta Feminista Feminista preta Uma mulher periférica Quando ela está no ventre De uma outra mulher Ela já é feminista E muito mais feminista Que muita mulher Que está fazendo mesa E que se autentituda feminista Entendeu Estou falando de tias e avós Que cuidam das crianças Em comunidade Que são responsáveis Pela educação E pela passagem Da nossa história Mulheres que são Verdadeiras Fontes de saber E que se ajudam Mutuamente Sem levantar bandeira Eu não acho Na verdade Que o feminismo radical Seja transfóbico Mas eu acho Que o problema Na verdade São algumas pessoas Que usam Tipo De algumas vertentes Do feminismo radical Para reproduzirem transfobia O lado mais negativo Que tem É porque a gente Poderia realmente Estar se fortalecendo Porque apesar De todas Essas questões Que a gente passa Todo dia De privilégios E desprivilégios Da vida Somos todas mulheres E a gente poderia Estar usando esses passos Passos da internet Para nos empoderar Cada vez mais Para conhecer Cada vez mais Realidades que são distintas E poder perceber Todo esse leque Toda essa vastidão Do que é ser mulher No nosso país Que é um país Extremamente transfóbico Extremamente racista Extremamente misógino Extremamente sexista E conservador Eu tento Tanto fugir Das tretas Mas elas vêm E caem no meu colo Toda vez Não dá Para a gente Ficar se atacando Entre a gente Quando a gente Está sendo vítima Todo santo dia De feminicídio De ataque De violência De assédio De discriminação Aí como que eu vou Me grudar Numa linha Entendeu? Qualquer De pensamento Que vai atacar a outra Não Eu ataco O Bolsonaro Na internet Você fala bastante Eu vejo você lá Postando o tempo Eu preciso Você usa internet Para isso Não Eu tenho minha terapia Em particular Mas eu gosto De escrever também Às vezes Eu entro em comentários Quando eu vejo Que a minha pressão Vai continuar na boa Entendeu? Só pressão Entendeu? Porque os comentários É que você Comentário é o pior É o pior Gente, mas isso acontece Demais na internet Tipo, você fala uma coisa Para você entender a outra E fica assim Trinta comentários Aí você vai ver noventa Aí você dormiu Em algum momento Você dormiu Aí você acorda Aí você vai olhar Seu celular Porra Tem horas que eu escrevo Textão E aí eu olho Eu falo Eu vou publicar Eu não vou E eu só trabalho Com textão Porque aí eu já Desabafei tudo de uma vez Eu mesmo tenho vindo De um período Bastante complicado Da perda do meu esposo Então eu tive que Cuidar de toda a questão Funerária E ir atrás de cemitério E tudo mais E a rede acabou Me abraçando Nesse momento Em que as pessoas Não souberam lidar Muito com isso E se afastaram Eu costumo brincar Dizendo que eu inaugurei O luto O luto cibernético O traslado do corpo Dele para o Rio de Janeiro Ficou muito caro Então eu recorri à rede Para pedir ajuda Às irmãs e aos irmãos E em dois dias Eles conseguiram somar Um valor gigante Que deu para pagar Todo o traslado E ainda ajudar Com alguns custos funerários Eu arrumei uma casa Para me mudar Só que eu não tinha nada Além da minha cama Aí eu falei assim Tá, eu vou me mudar Só que eu não tenho nada E aí eu postei na internet Falando Ah, se alguém tiver um sofá Um fogão Para me doar Ou para vender Barato Eu quero Porque eu vou me mudar E aí mobilizaram Uma vaquinha para mim Tipo, uma amiga Me chamou e falou Cara, você não vai conseguir isso Assim de uma hora para outra Vamos fazer uma vaquinha Eu falei Cá, você acha que vale a pena? Claro que vale E aí ela fez a vaquinha Postou, mandou para várias páginas feministas E aí foi postado em um milhão de lugares E quando eu fui ver Estava, tipo, bombando Todo o trabalho que a gente faz na internet Ele é substancial E ele muda a vida de pessoas Eu recebo mensagens, por exemplo De mulheres trans Que falaram que depois dos meus vídeos Voltaram a estudar Depois de 20 anos Na prostituição na Europa Então, acho que é super importante A gente continuar assim Utilizando e se apropriando Desse espaço na internet Porque toda vez que eu vejo Por exemplo Uma preta de Trançada Toda vez que eu vejo Uma trans empoderada Durante o dia Toda vez que eu vejo Pessoas marginalizadas Ocupando espaços de privilégios Como a universidade Eu sei que não é à toa O trabalho que a gente faz Por essas pessoas que dizem Que é mais um movimento de sofá Eu acho que talvez O grande Pulo do gato Da internet Tenha sido justamente Transformar o feminismo Que durante muito tempo Esteve reservado A academia A vida Nas universidades Em discussões Que eram mais Acadêmicas E traduzir E aproximar Da mulher real Então é você Mostrar para as mulheres Que o machismo Já está prejudicando elas E o feminismo É um caminho Para combatê-lo Quando eu comecei o filme Eu acho que eu tinha Uma expectativa mais romântica Em relação ao uso Dessa ferramenta Não que eu achasse Que a internet Fosse um ambiente livre Mas ela continua Sendo um ambiente hostil Com as mulheres É um ambiente misógino Machista Racista Ser mulher É ser uma manhã sã Todo dia É ter que levantar E guerrear E fingir que está tudo bem Passar um batom na cara E sorrir Sabendo que você tem Um monte de criança Para cuidar E chegar nela sorrindo E falar Vamos lá Sabe Cuida do seu homem Sim A gente está junto Quando a gente está Nessa posição De sentir medo Eu acho que essa é a palavra Uma palavra muito Que define mesmo O que é ser mulher Eu acho que é impossível Ser mulher E não ser forte Eu acho que nos cobram muito Que sejamos fortes Que aguentamos tudo Mas é que Para a gente estar aqui Vivendo A gente precisa ser muito forte Nós mulheres estamos falando E a gente precisa ser ouvida Então eu acho que a luta é de todos O feminismo é por E para mulheres Mas a luta precisa ser de todos Todo mundo precisa estar engajado O que será do amanhã? Não sei E acho que ninguém sabe Eu só espero que as lutas Sejam diferentes Que a gente Que nossas filhas Netas Não estejam daqui A 50 anos Lutando pelas mesmas coisas Que a gente luta hoje Vida a partir Rapto Me camaleoa Torno-me pecadora Agora sou eu e sete Pronta pro parto No terceiro mundo De terceira dimensão A falta de idade Mano é opção Sou nova aqui Mas sou incrédula Ante ao caos Da pele turva Mulher sem pecado Era possível Dama do lotação Adentro Outro cenário De cara de palo Separo o real da ilusão Em cada segundo Uma síndrome de Estou como Estão estanca em mim Desperto do sono Parte A parte O pedido de resgate E eu Moça tão desastrada Se me desse um paradigma Quebrado Mulher Como será o amanhã Mulher Como será o amanhã Mulher Como será o amanhã Na manhã Era ousada Logo pensava Mudança trazia de casa Meu estado novo era laico Deus era tão homem Quanto o patriarcado Vivi a compaixão Mas um termo cristão Em país de pajã E minha fé Tive de inventá-la Escondi o que imaginava Pois puderiam minha era Faço-me concreta Com a britadeira calada Criou tá criada Dou meu talento Dou meu momento Dei-me no centro Reluzo o intento Brilho por purina Glamuro ou outras drogas Ilícitas ou etílicas Causa o efeito Paulatinamente O latido das latinas Encantava Ecoava Com sede e saliva Tuberculose nociva Dava-me flores e frutos De natureza Nada de vida fixa Certeza Mas também optei pelo estrago Pus-me no palco Destinada Destilada Junto a bebidas Abracei E quanto os braços Casamento Acordo de bens Se não foi cumprido O destrato Dádiva divina Dívida de diva Quanto as índias dizimadas Brasil Quanto as pretas mortas A diáspora tem seu áspero Refaço onde permanece A menina acende A mulher e saúde anciã Ânsia no seio Do povo das tragédias Fé é menina Ou ser mulher Parte de um único verso Da página História única em pausa Plena Anos cinquenta Negras ganham conselho Enfim, foi dado Faço mictéria Lutando independente Dandara Que é liberdade no presente Nina enterrou o rei em um canto Você nela Como obra da costela Bonitinha Mas ordinária Ela foi vista de outro ponto E aí Que é liberdade no presente